Olha a piscina do Marcílio na área Levando aqui devagarzinho aqui Os remendinhos aqui da estrada Depois que eu tirei ali apareceu mais uns podes Não dá trabalho Mas é assim mesmo Com Deus na frente tudo vai Tinha uma maquinazinha que é para fazer o serviço aqui Não fiz ainda porque o proprietário não mandou ainda O dinheiro para comprar o ebretudo né E não deu uma entradazinha Tem que dar uma entradazinha 50% Para começar o serviço para depois quando terminar Aí concluir o restante dos 50% E aqui no fundo aqui é a chacrazinha da oficina do Marcílio Fica no fundo da oficina e da casa de morada também né Pézinho de laranja aí como é que está A famosa laranja Bahia Pézinho de coco eu já colhi os coquinhos que tinha Só tem agora uns mirradinhos E hoje faltou energia aqui né Ficamos sem energia É Eu vi a conversa disso com a Bahia inteira Não sei de certeza Mas aqui em coroa vermelha faltou Vem voltar na estante Aí para carregar e ter acesso à internet Para os clientes poderem fazer o pixel E a gente confirmar Eu usei meu bancozinho de dado que é uma bateria de 100 amperes Um inversorzinho para gueixo de 500 watts Um controlador para gueixo também de 20 amperes E eu tenho lá em cima Uma placa solar de 150 amperes Mas deu para suprir aqui a necessidade E carregar o celular muito bem viu Atendeu minha necessidade aqui Como eu uso mais oxigênio Não depende muito de energia para poder trabalhar Graças a Deus Mas Está indo devagarzinho A energia já voltou também Se precisar fazer algum serviço de sal da elétrica Ou mesmo na mig Tem como fazer E é isso aí gente Se inscreva Deixa o like Para ajudar o macilho Porque Eu tenho um vídeo Que tem duas mil visualizações E dois inscritos Em duas mil visualizações Agora eu acho que estou com 29 inscritos só Mas está bom demais viu Ajuda a oficina do macilho aí Se inscreve Deixa o like Se for possível comenta Alguma dúvida que tiver Pode me perguntar Se eu puder responder Eu vou ajudar vocês Vou responder E se eu não puder Vou falar também que não posso Mas Aceito crítica também né Que é com as críticas que vem a perfeição né Valeu Tchau tchau